A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 Amplitude Modulada, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzales. E eu sou Marcelo Gonzales Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzales e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos ao vivo pela Rádio 1400 Am. Se vocês quiserem nos escutar, se o AM do seu radinho de pilha não estiver funcionando muito bem, você pode entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radiorriodejaneiro.am.br. Para nos ouvir, basta clicar em clique para ouvir. Não precisamos de mais aplicativo nenhum. E se quiser nos assistir também, tem duas opções. Clique em assistir para poder nos assistir ao vivo no site da Rádio Rio de Janeiro ou corre para o Facebook em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM que você vai encontrar o nosso vídeo que o Caio, nosso gerente praticamente das mídias sociais, já nos colocou ao vivo aqui para que vocês possam assistir essa entrevista maravilhosa de hoje. Entrem em contato conosco para concorrer aos prêmios. Vocês vão ver quem a gente vai apresentar aqui. E essa pessoa querida e ilustre trouxe dois CDs da sua carreira. De uma carreira aí, estou até com vergonha de falar de tantos CDs, mas a gente já vai apresentar. Então, minha gente, vou parar de falar. Daqui a pouquinho eu dou os telefones aqui da rádio. Vou parar de falar para a gente começar a nossa entrevista logo. Entrevistando É isso aí, minha gente. Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro com um grande amigo, trabalhador na Seara Artística Espírita, um cara totalmente dedicado aí. Seja super bem-vindo ao nosso programa. Meu amigo Alexandre Sancor. Microfones abertos para você. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Marcelo Gonzalez e Marcelinho aqui do meu lado. Isso, o Marcelinho sempre firme aqui. É uma alegria, realmente. Uma alegria. Nós já tivemos um contato lá na peça do Caio, né? Sim, sim. Do Caique. Do Caique, Caique. Foi quando fez 20 anos de Companhia Teatral Mensageiros. Isso, é verdade. E é uma alegria poder estar falando um pouquinho desses quase 20 anos que eu tenho aí dentro do Movimento Espírita e trazer um pouquinho de música, falar um pouquinho da arte espírita. Enfim, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. É isso aí. A gente fica muito feliz também de estar te recebendo. O cara que é cantor, compositor, arranjador, produtor fonográfico. Você é aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mesquita. Mesquita? Alô, Mesquita. Alô, galera de Mesquita. Isso aí. E começou a tocar violão, né? Com 13 anos de idade. Sim. Né, cara? Eu queria assim, eu soube que os caras vão falar, pô, eles vão falar, eu vou falar de futebol agora, gente. Porque eu queria saber da carreira dele de futebol, o cara que depois a gente vai explicar. Mas eu gosto de levar o lado humano, sabe? Sim. Tem algum problema falar da tua carreira? Então vamos lá. Como é que você começou? O problema vai ser o pessoal acreditar que eu já fui jogador de futebol. Não tem problema, não se preocupa com isso, não. Com essa minha forma física que eu estou hoje, maravilha. A galera da técnica eu já vi que está bem atenta aqui. Então tem gente em casa com o ouvido ligado também. Então assim, eu comecei com uns 13 anos de idade no Fluminense. Sim. 13, não, 12 anos de idade. Sim. Foi em outubro, olha como é que eu lembro. Outubro de 82. Olha que beleza. Meu primeiro jogo foi contra o Botafogo. Nós ganhamos de 1 a 0. E foi na... Ali tinha o Campo do América, que era onde é o Shopping Guatemi. Sim, sim. Ali era o Campo do América. E eu comecei a jogar pelo Fluminense. E assim, dando uma passagem rápida assim, eu fui até 89, quando nós fomos campeões pela Taça São Paulo do Júnior. Nós fomos os últimos campeões da Taça São Paulo do Júnior, pelo Fluminense. E depois eu fui para... Eu jogava no União São João, de Vitória. E passei a Desportiva, de Espírito Santo. E encerrei aos 26 anos a minha carreira como jogador, que eu achei que já tinha realizado meu sonho e ia procurar novos horizontes. Maravilha. Eu gosto de trazer essas coisas para a rádio, porque eu acho que é importante a gente mostrar, né? A gente fala assim, Ah, o cara vem, o cara toca aquela música e tudo, mas quem é a pessoa? Não adianta só vir. A gente vai até te conhecer 10 anos de carreira já de música, né? De artista na Seara Espírita, mas eu acho que é muito importante a gente trazer. E a gente tem um público muito interativo no Facebook, tá, Alexandre? Sim, tá ótimo. Então assim, eu só vou pedir para o pessoal do Facebook não perguntar nada de futebol, gente. É. Entendeu? Porque aí agora vamos falar de doutrina espírita, vamos falar de música, né? Eu sei que você, logo quando tinha essa carreira futebol, violão, era tudo muito misturado e você sempre apaixonado pela arte do futebol e pela arte mesmo musical, você tocava violão amadoradamente, eu diria, nos treinos, né? Sim, sim. E o violão sempre me acompanhava, né? Sim, sim. E as pessoas... Eu joguei com o Roberto Carlos, que é aquele da Seleção Brasileira, lateral esquerda. Maravilha, maravilha. E ele adorava de cantar lá aquela moda de... Os sertaneiros, né? Sim, sim. Daniel, estou apaixonado. E soltava a voz. E a gente tocava violão nas concentrações, era uma alegria muito grande, um prazer para mim sempre foi. Maravilha, a vida como ela é aqui no programa falando de arte. E você levando esse violão para tudo que é lado, você em 1997, eu acho que começou a pender mais para a música, você foi fazer a escola de música Vila Lobos, né? Foi para Vila Lobos. Você foi para Vila Lobos, que é uma referência. Eu queria saber o que mudou na sua vida em relação à arte, nem tanto a arte espírita, né? Doutrina, mas na arte mesmo. Foi ali que você falou, caramba, é violão, é minha praia. É, começou a entrar a parte técnica, né? Sim, sim. Aquela coisa de ler partitura, entender a harmonia, a melodia, o porquê que se forma um acorde, como se forma um acorde, o porquê de você botar certas notas dentro de uma escala para não dar problema do acorde estar chocando com outra nota da melodia. Para você poder fazer uma coisa legal, né? Compor, acho que o estudo é legal. Vou te fazer uma pergunta, mas avisar o ouvinte que ligar para cá no 3386 1400 ou mandar um WhatsApp para 21-98-486-7633. Vocês vão concorrer aos dois últimos CDs de Alexandre Sancora, o 2017, que é uma coletânea, né? E o Alexandre Sancora 2018, a gente vai contar a história sobre ele. Ele é muito querido, trouxe esses dois CDs para a gente sortear. Já vou avisando, mandem os recados pelo WhatsApp para o Marcelinho. Fala lá no WhatsApp, ó, meu nome é tal, eu sou não sei da onde e estou querendo concorrer a um dos dois CDs que a gente vai sortear. Mas já vou dizer logo, caso não ganhe, semana que vem tem mais dois CDs de Alexandre Sancora para a gente sortear também. Mas vamos deixar o programa da semana que vem para a semana que vem. Foi na Sociedade Espírita Ramatiz que sua ótica mudou em relação a... a tudo na sua vida, assim, né? Você já tocava violão, já estava fazendo escola Vila Lobos. E aí você conheceu lá a Sociedade Espírita. O que mudou na tua vida? Sim, porque era uma coisa que eu buscava. Eu já como jogador, você procurava os atletas de Cristo, alguma coisa. Você queria uma... Um referencial, né? Isso, um referencial. Não, e alguma coisa para dar sentido à sua vida. Porque o meu pensamento era assim, gente, acaba a vida, acaba a gente, morre e acaba. Não pode ser, aquilo não entrava na minha cabeça. E a partir do momento que eu comecei a frequentar as palestras na Sociedade Espírita Ramatiz, que eu era morador da Tijuca, aquilo me abriu um campo que eu falei, gente, mas é isso que eu estava precisando ouvir. Achei, né? Cara, eu não entrava na minha cabeça a ideia de morrer ou acabou. E aí, a partir desse momento, eu comecei a... Você vê como é uma coisa. Eu fiz Vila Lobos em 97. Em 98 eu entrei para a Sociedade Espírita Ramatiz. E eu falei, pô, eu tenho que... Com a música, eu tenho que dar alguma contribuição. Sim, sim. Porque eu estou aprendendo. O universo está me dando uma coisa, eu tenho que repor de alguma maneira. Eu tenho que me doar de alguma maneira. Sim, maravilha. Já temos algumas participações. A Cirlei Santos dando boa tarde. Muita paz para o Alexandre Sancor. Mandando um abraço para mim e para você, Marcelinho. Kleber Patrilho, grande amigo da Banda Alvorada de Luz. Boa tarde, irmãos. Mônica Cristina Almeida botou aqui o seguinte. Boa tarde, queridos amigos. Adoro vocês. E também Alexandre Sancor. Voz belíssima e acalentadora das nossas almas. Então, não tem como eu não te pedir outra coisa, a não ser você mostrar essa voz belíssima para a gente. Vamos começar com música? Isso, o Livro do Amor. Livro do Amor, então, para vocês, Alexandre Sancor. A alegria de viver Renova-se em cada ser Que estudo, o Livro do Amor Da vida de um Redentor São páginas a nos dizer Que um dia todos vão crescer Kardec, o Codificador Nos trouxe o tal Consolador É o tempo sempre a nos modificar Futuro é o presente e a passar Eu vou Relindo o Evangelho Aprendendo o que é Amar Eu vou Relindo o Evangelho Aprendendo o que é Amar Amar Aprendendo o que é Amar Isso aí com vocês Acabamos de ouvir Alexandre Teve palmas e tudo Teve palmas e tudo O pessoal ficou enlouquecido Transcendeu As ondas de Amplitude modulada de 1400 Aqui na Rádio Rio de Janeiro É um espetáculo Claudinho é um querido É porque ele gostou Muito legal, Claudio Colocava palmas não Brincadeira, Claudio Vamos lá Alexandre Sancor, meu amigo Diga Como é o nome dessa música mesmo? Essa música é o Livro do Amor Livro do Amor Que está em qual dos seus CDs? Eu estou perguntando em qual dos seus CDs, gente? Porque ele vai falar daqui a pouco Esse cara tem 10 CDs, tá? Mas vamos continuar Em qual dos 10 CDs? Eu fui lançado em 2005 Sim O CD A Terra Prometida É o Livro do Amor E... E também está nesse coletâneo Também em 2017 Nesse CD que a gente está sorteando Aqui de 2017 Nós temos essa música também E ela é cantada lá Onde eu frequento Lá onde Na minha casa Lá na esquita Irmandade Espírita José da Luz Um beijo a todos Da Irmandade Espírita José da Luz Maravilha Na rua Júpiter 696 Lá em Mesquita Importantíssimo a gente referenciar Antes das palestras É cantada a música O Livro do Amor Com clipe Tem um clipe também no YouTube Quem quiser procurar O Livro do Amor Alexandre Sancor com K Isso que eu ia falar agora Alexandre Sancor com K Pra poder ficar certinho E... É cantar por quê? É... Você vai estudar o Evangelho Você vai estudar o Evangelho Então não é melhor que o chamado O Livro do Amor Que é uma referência Ao livro de Allan Kardec O Livro dos Espíritos O Livro do Espiritismo também A doutrina Que... A gente estava conversando ali fora Sim Se a gente estuda matemática Geografia Português Por que não estudar religião Pra na hora da dificuldade A gente está Mais ou menos na cabeça Na ponta da língua E é um clipe muito bacana E é cantado lá Na Irmandade José da Luz Muito bom É muito legal Muito bom E da onde vem essa... Essa ideia das letras Num sentido geral Assim Você tem um foco Você fala Vou escrever sobre isso Ou quando você vê A música está pronta É... Sempre assim Eu leio um livro Leio um livro Pode ser uma paisagem Algum momento Da vida Que te trouxe alguma coisa boa Porque inspiração é aquela coisa Você não pode deixar pra depois Você bateu aquela coisa Você tem que... Já me aconteceu De algumas pessoas falarem Sobre um assunto E me vira... A melodia já vem na cabeça Na hora Já vem aquela coisa Eu vou falar sobre isso De eu ter que interromper a pessoa Agora não Porque nós estamos... Mas antigamente Você não tinha gravador Na mão Então Eu tinha que chegar em casa E ficar repetindo aquela melodia Pra não perder Porque inspiração foi embora Já foi Você não tem como Como repor essa coisa Hoje em dia não Você pega o celular Grava ali Está tudo ótimo Com certeza Mas aí é isso Eu vou estudando Um assunto Acabei de ler o livro agora Espiritismo na Arte De Leon Denis Fantástico E assim É uma coisa que... Teve uma reedição agora Linda Capa linda Com umas coisas... Algumas pequenas inserções novas E assim, se você é músico Se você é músico Digo assim Na arte em geral Espiritismo na arte Chama-se o livro De Leon Denis Sim Mas se você é músico Leia Porque você vai entender A importância Do que ele fala Do bem e do belo O que é o bem e o belo? O bem São as letras As letras hoje em dia São muito É... É... Supérfluas Aquela coisa Não traz a realidade Do nosso dia a dia Sim Então quando você junta O bem Que são as letras Junto com o belo Que ele fala Que é a melodia É a melodia divina Que você busca Naquele patamar Mais acima Quando você eleva A sua vibração Você entende A importância Do artista Sim E do músico No planeta Terra Que muitos Se desvirtuam Não percebem Não entendem E entram para um outro caminho Sim, sim Eu queria agora Te perguntar o seguinte Eu já acabei Queimei, né? Queimei na largada Eu já falei Que você tinha aí Um monte de CDs Já falei dos 10 CDs Vamos falar um pouquinho Dos CDs? Sim Não sei se vai dar tempo De falar de todos eles Porque nosso programa Ele é curto É, a gente dá uma passadinha Então a gente vai dando Uma passada É Eu queria aí Da gente já ir E começando aí Você começou com Missionários da Luz Lá no ano de 2000 Isso Foi seu primeiro CD Meu primeiro CD Da onde saiu a ideia De um cara Que começou no futebol Depois aprendeu a tocar violão O pai falou Agora Poxa, vou fazer CD espírita Da onde veio isso? Isso Eu escutava Eu escolho Para você ver Como é que são as coisas importantes Eu escutava Uma fita cassete Sim Que eu ganhei de uma amiga Cara, onde tinha Gravação feita caseira Tinha Olha que interessante Tinha cachorro Até latindo Mas aquela coisa Que eu falei assim Gente, eu tenho que fazer Alguma coisa parecida Porque se eu tenho esse dom Se eu tenho essa facilidade Eu começava a compor em 98 Sim Se eu tenho essa facilidade Eu acho que eu tenho que fazer De alguma maneira E aí as coisas foram surgindo Um amigo Eu falei Eu vou fazer uma fita Que nem essa fita aqui Eu vou fazer Não Hoje em dia é CD Eu estava na época Que lançamos CD É CD Eu falei Mas não tem dinheiro Para CD Não, acaba surgindo uma coisa Aí eu peguei meu amigo Eu fui apresentado Um arranjador Sim Que legal Dodô Moraes Que tocava com o Zé Ramalho Não sei se toca ainda Eu tocava com o Zé Ramalho Foi apresentado a ele E eu falei assim Olha, eu tenho dinheiro Para fazer piano e voz Eu só quero isso Porque eu não tenho mais O que era para isso Na época eu trabalhava Como cruner de uma banda Fazendo bailes Festas Essas coisas assim E aí eu falei assim Só tenho dinheiro para isso Eu falei Tá bom Daqui a pouco Quando o CD ficou pronto Ele falou assim Sabe cara Eu botei o CD todo Com um arranjo completo Eu fiz violino Olha que beleza Eu botei bateria Eu botei baixo Mas cara Não tem para te pagar Eu falei Não, mas já fica com isso mesmo Já está aí Já está pronto Fui fazer a capa Pô, não tenho dinheiro Para mandar uma capa De quatro cores Aí fiz a capa Com duas cores só Ia ser azul e branco Escrito amarelo Escrito missionário da luz É uma capa simples Daqui a pouco A mulher quando ficou Pronto o CD Eu falei Ué, mas a capa está diferente Está mais bonita A mulher Não, eu te dei a capa também É porque não É porque a menina Ela está tão acostumada A botar quatro cores Que botou Escreveu quatro cores E foi assim mesmo Mas tudo bem Não precisa pagar mais não Quer dizer Então as coisas foram A espiritualidade Deu o lado dela Para que Fosse crescendo as coisas Sim, por isso Até que você colocou Que esse CD Ele é um agradecimento A espiritualidade Que nos acompanha E nos ampara A cada momento Não é à toa E missionários da luz O verdadeiro missionário Não escolhe a quem ajudar Sim O socorro O socorro é prestado Com a oração sincera E tudo Quem ora com fé Pedindo ao Senhor Recebe o carinho E o afeto Das falantes do Senhor Os missionários da luz E aí surgiu E aí surgiu E ficou esse espetáculo Aí veio em 2002 Dois anos depois Nascer e Renascer Sim A gente vai falar desse CD E já vou te pedir Uma outra música já Para poder dar tempo E depois se der tempo A gente fala do CD E se não no segundo bloco A gente fala CD lançado em 2002 Busca da resignação Do entendimento Dos ensinamentos de Jesus Sim Como é que foi isso? Qual a ideia desse segundo CD? O segundo CD Ele fala mais ou menos Sobre Fala mais ou menos não É nascer e renascer Aquela coisa de Você buscar Sim O entendimento Daquilo que está Do outro lado da vida Sim Que nós temos um tempo Aqui para ficar E Tudo que a gente faz aqui Por mais que a gente necessite É tudo como eu falei É passageiro Sim Então a gente não pode Aquela coisa que a gente já sabe A gente não leva nada daqui A não ser o que a gente tem Dentro do nosso coração E nascer e renascer Foi Foi uma canção Que eu pensei nisso Nas pessoas que iam Para o outro lado E na tristeza das pessoas Que ficavam aqui E não entendiam Às vezes Que tudo tem um motivo Tem um porquê Que se Deus é perfeito Por que a hora está errada De ir embora? Sim Nós não podemos É antecipar Aquilo que a gente conversa A gente sabe Que a gente tem a nossa hora Mas a gente não vai passar Num fogo cruzado Sim Com certeza Com certeza A gente não é porque A gente acredita E entende isso Que a gente vai se jogar Exatamente Meu amigo Eu queria te pedir Um grande favor agora Sim Eu quero dedicar Essa Eu vou fugir do script De tudo que a gente combinou Entrando aqui no estúdio O Marcelinho me trouxe Uma notícia Que não foi uma notícia Muito agradável Marcelinho sempre ligado Nas mídias sociais Tivemos um colega De bancada Né Um colega de rádio Uma pessoa que eu admiro Demais E que eu tinha um sonho De conhecer E que se eu estou hoje Numa bancada de rádio Falando É por causa dele Mesmo sendo um ateu Um cara todo louco Que falava de qualquer jeito A gente está falando De Ricardo Boechat Da Band News Ele acabou de desencarnar Eu não sabia Eu tomei um susto agora Ele teve um acidente De helicóptero Desencarnou nesse exato momento Então pra ele Mesmo um ateu Como ele fazia questão De bater na bancada E falar Eu sou ateu Eu não acredito em nada Graças a Deus Ele falava Não acredito mesmo Graças a Deus Eu dedico pra ele Essa canção Que você tiver No teu script Que você vai fazer Nascer e Renascer Nascer e Renascer Porque estamos Aí pra isso E é isso aí Ah, sei que não podes mais me ver Sentindo um dia vai me entender Nós temos tempo pra ficar E retornar ao nosso lar É A terra é o mundo A crescer É um nascer E Renascer Para aprender A não mais retornar A saudade é mútua Pode crer Aqui ou aí O verbo É viver Nós não podemos É desanimar Nós temos muito a melhorar É Se eu puder E você merecer Vou te encontrar No seu adormecer Serei um sonho vivo A te mostrar Que a vida é bem mais Que alguns anos Pra Deus não existe Enganos Nascer é morrer Renascendo na terra Pra quem não comete Mais danos Caminho evolui E outros planos Existem mais casas Do Pai Que podemos Morar A vida é bem mais Que alguns anos Pra Deus não existe Enganos Nascer é morrer Renascendo na terra Pra amar Pra amar É isso aí meu amigo Você vê que A gente realmente Tá de passagem A gente não tem moradia fixa Como você mesmo diz Como um roteirinho Um resuminho Do seu Do seu segundo CD Nascer e Renascer É isso aí minha gente A gente agradece A oportunidade Tá aqui com Alexandre Sancor A gente vai Pra um rápido intervalo Pra daqui a pouco Como diz Ricardo Boixá Tocar o barco de novo Continuar com a segunda parte Entre em contato conosco Pra concorrer A um dos dois CDs O CD 2017 Ou o CD 2018 Mais novo De Alexandre Sancor E daqui a pouquinho A gente tá de volta Com a segunda parte Do programa Falando de Arte Recebendo aqui Nosso amigo Alexandre Sancor Até daqui a pouco Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Entre na onda Da modernidade 1400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistafuturaEspirita www.radioriodejaneiro.com 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 Lembre-se Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Manhã na Rio Alô amigos Eu sou Cláudio Ferreira Apresentador do Manhã na Rio E estou aqui para falar Para vocês Que o Manhã na Rio Está de cara nova Muito mais informativo Nosso programa agora É de sete às oito da manhã De segunda a sexta E a gente pode se encontrar Aqui pelos mil e quatrocentos AM No site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E também na live Na transmissão Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Rádio Rio de Janeiro Em poucos segundos A vida pode se revelar para você Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas Procure Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br Notícias sobre as mucidades espíritas Entrevistas bem legais Sobre temas da atualidade E muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta E André Raí Estamos com você Todo domingo Às dezesseis horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade Quatorze horas e vinte e nove minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte É isso aí minha gente Estamos de volta com o programa Falando de Arte Com uma oportunidade maravilhosa De receber esse grande amigo Aqui no Movimento Espírita Que se utiliza da arte Como ferramenta de divulgação No momento eu sei que está estudando Está um pouquinho afastado das apresentações Mas a gente vai falar disso aí pra frente Mas eu sei que você é um grande defensor aí De se utilizar da arte Como ferramenta de divulgação da doutrina espírita Mas minha gente Não vamos perder a oportunidade De fazer que mais pessoas tenham acesso A essa entrevista que está sendo tão prazerosa Essas músicas tão gostosas Tão calmas Meu grande amigo Alexandre Sancorta Aqui conosco Um cara que já tem aí Dez CDs O que vocês precisam fazer? É só entrar no Facebook Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Compartilhe esse vídeo Pra que mais pessoas tenham acesso Divulguem É algo que vai ficar lá no Facebook da rádio Se você não tem a possibilidade Se você está nos ouvindo já no sábado Que é a reprise do programa Que o programa ele vai ser reprisado Aos sábados Às três da tarde Mas vamos avançar no tempo A pessoa já chegou no sábado Tá ouvindo? Tem o programa lá também Pra vocês estarem assistindo Vendo ele tocar ao vivo Só não vai poder concorrer aos CDs Então vamos voltar pra segunda-feira Se você está ouvindo a gente na segunda Entre em contato no 3386 1400 Mande um whatsapp Pra 21-984-867-633 Manda um recadinho aqui na live No próprio Facebook Durante a transmissão ao vivo aqui Pra concorrer ao CD mais novo De Alexandre Sancoro 2018 Ou o CD que é uma coletânea de músicas De toda a sua carreira De 2017 Eu não queria deixar Nunca eu posso deixar de agradecer A galera que contribui Que é associado Que é mantenedor Do Clube da Fraternidade Se nós estamos aqui Se o programa Falando de Arte existe Se muitos outros programas Que fazem parte Da lista de grade De programação Daqui da Rádio Rio de Janeiro É porque vocês Mantenedores da Rádio Rio de Janeiro Estão sempre presentes conosco Eu queria mandar um abraço especial A próxima música Ela está dedicada pra vocês A gente agradece demais Vamos chamar a Bárbara agora No quadro Fazendo Arte Que daqui a pouquinho A gente já vai ouvir mais música Do meu amigo Alexandre Sancor Vamos trabalhar um pouquinho Bárbara Fazendo Arte O quadro Fazendo Arte Vem trazer a galera que está aí Mostrando seu talento No movimento espírita Nos trazendo o amor de Cristo Através da arte E uma galera que faz isso muito bem E nos ensina a fazer também É a galera da Oficina de Arte E Estudos Espíritas Na oficina você pode encontrar Todos os tipos de curso Envolvendo a arte E esses cursos São totalmente embasados Na doutrina espírita Esse ano Eles estão vindo cheios de novidades A oficina Está entrando numa nova sede Que fica lá em um andar aí Na rua Barão de Itaipu No número 358 Na transversal entre a Maxwell E a Barão de Mesquita Pertinho do Mercado Guanabara Beleza? A missão dessa grande equipe Tão iluminada Vem ficando ainda maior Nessa nova fase A oficina vai precisar De muita colaboração E de toda ajuda Eles estão preparando Uma grande inauguração Super especial Pois é Vai rolar até um chá de casa nova Esse evento será no dia 16 de março E eles contam com a presença E colaboração De toda a galera Mais informações Mais detalhadas Tanto sobre a nova sede Os planos E também sobre as inscrições Vocês podem acompanhar Na página do Facebook Da oficina As inscrições Para os novos cursos Vão começar No dia 20 de fevereiro E você pode se inscrever Pelo site www.oficina.org.br Pessoal Não deixem de conferir E ficar atento A essas datas Porque as vagas Se esgotam Muito rápido Eu já fui aluna E falo por experiência própria Olha Por hoje é só Eu sou Bárbara Brito E semana que vem Eu estou de volta Para mais uma participação Aqui No programa Falando de Arte Um beijo Um beijo Bárbara É isso aí A Bárbara sempre trazendo Alguma novidade Para a gente Sempre conversando Saindo de dentro do pendrive Para poder falar com a gente Bárbara uma querida Como eu sempre digo Falou aí da galera Da oficina de Artes e Estudos Espírita Que a gente Quando o áudio Estava fechado Aqui A gente estava comentando É ele sim Do Entre o Céu e o Inferno O musical Que fizeram Um belíssimo espetáculo Maravilhoso Maravilhoso Todo mundo com os microfones Aqui Headset De cabeça É aquela coisa Você pode Numa cena tocante Você pode sussurrar Na cena O artista não precisa Falar alto Aquela coisa Então Música ao vivo No fundo Sabe Um ambiente Muito bacana Músicas do Ariovaldo Músicas da Maria Elza Sim Coisa que valoriza O nosso movimento Que acho que a gente precisa É o que a gente precisa Olhar para a gente Tudo que a gente estava conversando E não é por acaso Que no programa Que a gente está aqui Com o Alexandre Sancor Que a gente está falando Dessa questão da capacitação Também Você que é um cara Muito antenado Muito atento A essas coisas Queria mandar um grande abraço Para o Marcelo Manga Um grande abraço Para o Ricardo Leite Que é o meu Entre aspas Informante Dentro da oficina De estudos Que é quem sempre está Me permitindo Trazer por exemplo Essa notícia Que acabou de sair do forno Os caras acabaram De alugar essa casa Lá no andar Para poder fazer Mais cursos Da oficina De artes e estudos Espíritas É isso aí A gente deseja Toda sorte De bênçãos Para você Mas vou voltar Aqui com a nossa conversa Para todos Que estejam imbuídos Dessa coisa De levar a arte Para adiante Poxa com certeza Evolução Como é bom A gente ver Que as pessoas Estão se capacitando Como as pessoas Estão atentas Mas vamos colocar O Alexandre Para trabalhar Um pouquinho mais Vamos de música Meu amigo Tem muita Uma repercussão Muito boa As pessoas falando No Facebook Aqui que adoram Você Tem gente Tudo que alugar Um único comentário Que eu queria fazer Foi o da Ana Paula Diniz Entre outros comentários Você estava falando Do primeiro CD Missionário Que saiu Era para sair em duas cores Em duas cores só Por acaso saiu em quatro Ela só escreveu o seguinte E você achava Que um trabalho desse Ficaria em duas cores Não Olha que carinho Que carinho Ana Paula Diniz Conheço essa menina É um espetáculo De pessoa Então vamos de música Meu amigo Vamos sim A música chama-se Eterno Ela está nesse CD 2018 Nesse novo CD Um dos CDs Que a gente está sorteando aqui E fala dessa busca Que a gente tem Do ser humano Que tem que buscar As coisas que a gente Vai poder levar Para o outro lado Sim Entendeu? Então se a gente Se colocar Num patamar Numa vibração boa A gente vai receber Tudo de bom na nossa vida Essa música chama-se Eterno Eterno É tão bom viver Buscando o eterno Pra mim E agradecer A energia Por existir O imperecível É tudo que leva A uma sorrir Flutuar no divino Vibrações do bem Em mim É tão bom saber Que a morte não me leva Ao fim E fazer valer O tempo que Deus me permite O indivisível Além do horizonte Eu mereço seguir Desfrutar no infinito Deus me fez Pra ser Feliz É tão bom viver Buscando o eterno Pra mim Olha que maravilha Que música bonita Cara Assim Objetiva Né? E eu vou te falar um negócio A gente fica às vezes Pensando Né? Eu e Marcelinho A gente tava conversando Sobre música Sobre cantar Sobre compor Sobre um monte de coisa Ele até brincou comigo Né? Ele falou Então teu desafio Pra 2018 É escrever uma canção Escreve que depois A gente vê pra onde vai Né Marcelo? Sim Desafio tá aceito Vamos ver o que é Mas como eu acho legal Essa grande sacada De vocês Essa inspiração Que vocês vêm E conseguem Você que faz tudo Você que faz a letra Sim Aí você coloca A melodia O que vem primeiro Tem uma ordem Não Geralmente vem tudo junto Vem tudo junto Eu nunca Eu nunca me predispus A fazer primeiro Uma melodia Depois acho que Encaixar uma letra Não Às vezes vem a letra Antes Às vezes vem a letra Antes Alguma coisa Eu vou ajustando É Como uma letra Que veio Desse CD também Chama-se Muito bacana Chama-se Deus confia em nós Essa música Eterno Veio também Assim Tudo junto E após ler Metade do livro O Espiritismo na Arte De Léon Denis E aí eu fiquei Aquela coisa Matutando Sabe É buscar no horizonte Das palavras bonitas Do bem Do belo A importância Do artista Do músico Seguir o caminho Trilhado Que Deus Essa manifestação divina Que é a música Nos proporcionou Então vamos fazer Para que essa vibração Do bem Ela possa reverberar Em você Exatamente Como diz a letra E a gente vai buscando nisso O imperecível É tudo que leva A uma sorrir É indivisível Quer dizer Não tem uma divisão A divisão É só o nosso corpo De carne Então não tem essa divisão Se você a partir do momento Que você pensa Eu vou morrer E vou continuar De repente fazendo A mesma coisa Que eu faço aqui Não no sentido De acordar Toma bem Mas assim Eu vou continuar Com o meu pensamento Adiante No eterno Na coisa que Que vai me fazer bem Então Aí eu escrevi Essa canção Chamada Eterna Maravilha Ó A Márcia Afonso Silva Teve a alegria De conviver com você No curso de aperfeiçoamento Para professores de música Coordenado Tudo explicativo Pela Maria Professora Maria Eu faço todo sábado Tá falando que você é mil Solidário Simples Ético Competente Dedicadíssimo A música Eu acho interessante A gente tem que trazer Essas coisas A Cláudia Severiano Dizendo que mora na ilha Pertinho da gente Tá participando do sorteio Está sim Marcelinho Já te colocou aqui No sorteio Alba Valéria Também mora em Pilares Dando boa tarde Adoro o Alexandre E o CD Mensageiros da Luz Também quer concorrer Ao sorteio Nélia Chavão De São Gonçalo Boa tarde Para todos nós Desejando muita paz E falando assim Da importância Da utilização da música Você durante muito tempo Fez um trabalho De harmonização musical Antecedendo a palestra pública Na Casa Espírita Que você frequenta Isso Irmandade José da Luz Irmandade José da Luz Lá dos amigos de Mesquita Qual a importância Dessa tarefa Na Casa Espírita Alexandre A princípio Eu levei para a reunião Do 11º seu Lá em Mesquita Sim O pessoal do Conselho Espírita de Unificação Exatamente E eu me coloquei À disposição De fazer uma harmonização Porque eu via Nas Casas Espíritas Aquela coisa Que antecedinha a palestra Muitas pessoas conversando Sobre assuntos Que não tinham nada a ver Às vezes E prejudicando o ambiente E eu falei assim Por que não levar Uma harmonização antes Colocando no telão Lá as letras E eu tocando ao vivo Então eu fazia isso Na Irmandade Espírita José da Luz Até pouco tempo atrás Eu tive que O meu tempo foi tomado Porque eu faço faculdade De música Licenciatura de música Para me tornar professor E eu comecei a fazer estágio Supervisionado Essas coisas Não estava dando mais tempo Para eu ir Eu fiz uma gravação As músicas acontecem ainda Não com a minha presença Sim, você não está lá Presencialmente Mas eu vou voltar agora Vou arranjar um tempinho Que eu vou voltar Não prometo se estarei Toda segunda ou sexta-feira Que eu ia todas as segundas E sextas-feiras Às sete e meia da noite As palestras começavam Às oito horas Então quem fosse chegando Ia pegar uma harmonização Podia sentar Ouvir a música Podia cantar Se quisesse Nada era obrigado Mas alguma coisa Só para harmonizar o ambiente Para que o palestrante Para ir fazendo com que as pessoas Já ficassem na mesma Se interasse Na mesma vibração Não ficasse pensando Na conta que tem que pagar É isso aí Prestando atenção Na música Que eu acho que é o O grande passo Estamos agora recebendo Na nossa parte técnica A visita do Sander Um grande fã De Alexandre Sander Espírita Bezerra de Menezes Eu agradeço Ao vivo aqui a ele Que me deu o telefone Sangor Para a gente poder Estar te recebendo aqui Mas vamos voltar para cá Vamos Meu amigo Nesse tema ainda Na questão das casas espíritas A utilização da arte Nas casas espíritas Como é que você vê hoje Essa utilização? Você acha que ainda Dá para melhorar? Você acha que está perfeito? Como é que você acha? Não dá para melhorar muito Muito, né meu amigo? Muito, muito Ainda dá para melhorar muito Eu queria te ouvir sobre isso Eu acho que falta assim Essa coisa da capacitação De trazer alguém Que possa Nós estávamos conversando ali fora Você vê Eu fazia show Fiz show em 2017 Fiz uma série de 8, 9 shows Com banda ao vivo E eu não Eu não tinha Eu não tive a possibilidade De trazer um músico espírita Sim Uma pessoa Não quero que a gente Estava conversando Que o músico nasceu Ele é músico espírita Não Sim, sim Ele é um espírito Eu até brincava Antigamente a pessoa Eu falava assim Ah, você é aquele cantor espírita Eu falava assim Não, eu sou um espírito cantor Isso aí Mas que estuda o espiritismo Estuda o espiritismo E Às vezes você chamava alguém Para cantar De uma outra religião Porque você não encontrava Alguém capacitado Para aquilo As minhas músicas Eu tenho algumas músicas Mais fáceis De ser tocadas Mas algumas músicas Digamos, mais rebuscadas Assim E eu não encontrava Essas pessoas Um baixista Um tecladista Bateria é mais simples Mas assim Porque esbarrava nessa coisa Da religião Infelizmente Há esse preconceito Com o espiritismo Ainda Hoje em dia Por falta de esclarecimento Então as pessoas Não é só a letra Não vai dar para eu fazer Esse trabalho contigo E aí eu fui Eu fui parando Porque De fazer esses shows Até pela falta De apoio também De verba Sim Mas eu acho assim Que é necessário A gente trazer cada vez mais Eu vejo que Já houve um avanço Mas de trazer cada vez mais O jovem Sim E dar autoridade Para o jovem Fazer alguma coisa Para que ele possa agir Para que ele possa desenvolver Um certo trabalho Exatamente É lógico O que eu falo Eu não vou numa harmonização Que eu faço Na Irmandade do Zé da Luz Eu não vou botar bateria Baixa, guitarra Aquela coisa Porque muita gente Vem ali com um problema Seríssimo E vem se harmonizar O violão Uma coisa mais suave É para aquele momento Agora Você vai fazer um evento De fora Como é que você vai chamar Eu tenho muitos amigos Amigos hoje em dia Que já Você vê Eu estou há quase 20 anos Tocando E eu tocava em alguns eventos Aí vinha um garotinho Aí eu ensinava algumas coisas Daqui a pouco eu via Que ele estava aprendendo Com a mãe Eu já botei ele na aula de violão Só que eles começam A ir para outras religiões Sim Sim Por que? Falta de apoio Porque Eles não tinham uma banda Para tocar junto com eles Aí tem um amiguinho Que é católico Que chama ele Aí tem um outro amiguinho Que é evangélico Você está envolvido E o trabalho está acontecendo No outro segmento É verdade A gente não deixa de amar ninguém É lógico Nós doutrinas escritas Aceitamos a todos Só que assim Nós perdemos As crianças Que são músicos Para outros Porque nós não damos Essa abertura Poucos Tem uns grandes apoiadores Por exemplo Falando de Mesquita A gente está falando Do Carpe Dinho Por exemplo Carpe Dinho Em ópera A gente estava conversando Sensacional Banda sensacional Que tem um apoio enorme De uma galera Nos bastidores ali Sim Né E batalhando Porque os caras Não tem a grana Para poder estar fazendo as coisas Mas estão ali Hoje estão com estúdio Hoje estão E onde eles são chamados Eles vão dentro do possível Vamos lançar o CD Vamos lançar o CD Da Casa de Cultura Espírita Casa de Cultura Espírita De Mesquita A Avenida Manoel Duarte 713 Acho que é isso Muito importante A gente estar falando E você por exemplo Falando da capacitação também Você já está aí Fazendo sua licenciatura de música Só queria saber o seguinte Sem fazer Você já tem 10 CDs Sim Esse fazer licenciatura de música É para que cara? Você daqui a pouco está com 20 CDs É para incentivar essa galera A fazer CD Você vai dar aula de música Qual que vai ser a praia Qual os seus planos Para a licenciatura? Eu acho assim Que existem certos momentos Na vida do ser humano Eu não vou aqui Estar traçando Porque as vezes A coisa inesperada As vezes acontece Sim Mas assim A minha ideia Eu estou com 10 CDs Como eu falei para você Um CD religioso Um CD espírita Ele não é um CD comercial Sim Que você tem a obrigação De ficar lançando um a cada ano Não A obrigação não é essa A obrigação é que a mensagem Esteja dentro da cabeça das pessoas Sim E se eu tenho mais de 80 90 Não sei quantas músicas Que eu tenho composta E poucas pessoas conhecem Três ou cinco músicas minhas Eu acho que vai chegar Um momento Que eu vou parar De fazer apresentações ao vivo Sim E eu vou começar A passar o meu conhecimento Para essa juventude Que está chegando Sim Eu estou com 49 anos Eu comecei com 30 anos É um longo período Sim E Eu pretendo isso Eu pretendo estudar Me capacitar Para que eu possa passar Uma aula de bateria Uma aula de baixo Uma aula de piano Uma coisa Porque a música é o seguinte Quando você aprende a teoria Lógico que você tem que ter o dom Mas Você Com a teoria Você pode aprender o piano Você pode aprender o cavaquinho Você pode aprender o ukulele Como eu faço Tem um curso Que foi citado aqui De aperfeiçoamento Sim No centro de referência Da música carioca Eu dou aula Aprendo De nove às onze E dou aula De onze até as duas Na Tijuca Fica no centro de referência Da música carioca Sim E eu vou passar isso Para os jovens Esse espaço Que falta Nem que eu tenha Que mais tarde Tirar do meu bolso Que a gente estava conversando Lá fora Muitas vezes as pessoas acham Que o nosso patrocinador É alguém muito especial Da nossa vida Do que a gente põe E esses dez CDs É tudo Eu agradeço muito A cada ser humano Que comprou Um CD meu São mais de vinte e cinco mil CDs Vendidos já A tiragem já passou De vinte e cinco mil CDs Mas todo o patrocínio Foi por mim Eu que investia Foi o seu suor ali O seu trabalho Para que tudo pudesse acontecer Se a banda hoje em dia Toca com uma caixa JBL Se é uma mesa Behringer X32 Se tem piano Se tem bateria acústica Que pode se adequar A um centro menor Porque a gente regula O volume da bateria Tudo isso foi pensando Num movimento artístico espírita Sim, eu sei E uma mesa de som dessa Eu sei que não custa Nem cinco Nem oito mil não Sei que ela custa um pouquinho Mais que isso As pessoas não tem noção É verdade A gente já vai Vai se preparando aí Para a próxima música Eu queria agradecer Aos amigos Que estão entrando em contato conosco Mandar um grande abraço Para a Índia Lopes Lá de Belforros Que sempre participa conosco Antônio José E Rafael Vale De São Gonçalo A Marlene De Nilópolis O Alexandre De Itaboraí Luciana Vale De São Gonçalo A Rejane De Gienópolis Nós temos aí Muita gente Entrando em contato conosco Da Leia De Oswaldo Cruz A Isadora De Vargem Grande Fernando de Madureira Willy de Vargem Grande A Bizar Grande Amiga Bizar De Irajá A gente Recebeu o contato De muita gente Carlos Assis Que foi o nosso amigo Entrevistado da semana passada Conhecido como Terapeuta das Emoções Falou que A nossa audiência Está legal Que o telefone dele Não parou de tocar Desde que A gente Recebeu ele aqui Semana passada Então eu queria o seguinte Nosso tempo está acabando Marcelinho Enquanto você faz o sorteio Dos dois CDs Eu vou pedir para você Tocar a sua última música Do programa Não a última da sua vida Última música desse programa Falando de arte E a gente já vai voltar Para finalizar Agradecimentos finais Eu queria uma mensagem sua Também Além das canções Então escolhe aí Sua música Nosso tempo está curto Então não tem jeito É a música O tempo exato É o tempo exato Eu vou fazer a primeira parte Ela sobe de tom Mas eu vou fazer só a primeira parte Maravilha É para você que Às vezes acha que as coisas Não acontecem para você Ou aconteceu alguma coisa Não muito agradável para você Mas Deus tem o tempo exato Para tudo Então essa música Fala um pouquinho disso Tem horas que a tristeza Aparece em nossa vida E retira o colorido Como nuvem distraída É só A provação A nos medir O céu que traz a chuva Traz o sol O mesmo céu que traz a fé E nada mais do que podemos Realmente suportar No tempo exato A se cumprir Nuvens de paciência Vão crescer E gotas de resignação Acalmarão o mar Raios de compaixão Irão surgir Você é um ser amado Agradeço o que passou Essa prova está afindada Pois assim Jesus Determinou Espetáculo meu amigo Que papai do céu Continue sempre te inspirando Que nesse momento Que você está aí Um pouquinho afastado Das apresentações Não afastado da doutrina Que você possa continuar Sendo abençoado aí Com muitas bênçãos Da espiritualidade amiga Eu queria deixar um e-mail Seu Que é o seu contato Para mesmo sabendo Que a sua agenda Ainda não está aberta Mas para quem quiser Fazer um contato Futuro com você Qual o seu e-mail Alexandre? Alexandre.sancor Com K Alexandre.sancor Arroba de e-mail Tem um site Tem um site É só você jogar no Google Alexandre Sancor Site Você vai procurar lá É um site da Wixsite E tem no acervo Espírita também Do nosso amigo Gabriel Todas as minhas canções Disponibilizou tudo lá no acervo Está tudo no acervo Com as cifras Com tudo lá Maravilha A gente não teve tempo De falar Vou ter que trazer o Alexandre Sancor de novo O seu terceiro CD O Fruto da Verdade Foi lançado em 2003 A Terra Prometida Que foi o seu quarto CD Lançado em 2005 Qual a Religião de Deus Lançado em 2008 Seu quinto CD Seu sexto CD Aparecida Flor Aguerrida Em 2009 O seu CD de MPB Solto as Horas Você Meus Dias Lançado em 2011 O seu CD Alexandre Sancor A sua coletânea Lançado em 2017 E o seu mais novo CD Em 2018 É isso aí Marcelinho Muito rápido Aqui já fez o sorteio Nós sorteamos aqui A Isadora de Vargem Grande Que acaba de ganhar O CD mais novo De Alexandre Sancor Autografado hein Isadora Autografado Tem que vir buscar E o CD da O volume O que tem a coletânea Alexandre Sancor 2017 Vai pra Leontina De Inhauma Meu amigo Nosso tempo tá praticamente No fim Você tem 30 segundos Pros agradecimentos finais Pô é uma alegria Uma alegria realmente Te conhecer agora Pessoalmente Com certeza Marcelo Marcelinho aqui do lado também Cláudio né Cláudio Sander que tá ali também Grande Sander Caio Caio também É uma alegria imensa E eu espero estar levando A música espírita No patamar que ela merece Que é cada vez mais Revoluindo Cada vez mais Trazendo mais coisas boas Pras pessoas Muito obrigado Pelo apoio que você tá dando E vamos em frente aí Com certeza Só tem a gente agradecer E informar que nosso tempo Realmente tá acabando Semana que vem Vamos receber uma pessoa Muito gentil A Eredineia Costa Que é nada mais Nada menos Que a coordenadora Da CEF Serviço de Evangelização Da Família No CERJ O Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro E ela também é a coordenadora Geral do ENEF Que é o Encontro Estadual Das Famílias Espíritas Um trabalho que eu tenho A oportunidade de estar fazendo Junto também A gente vai estar falando Um pouco Não só das atividades Artísticas que acontecem No ENEF Mas esse encontro Como um todo Queria te agradecer Demais a presença A Sheila Que tá atendendo Todas as ligações Que hoje bombou As ligações A todos os amigos Caio nas mídias sociais Claudinho na técnica Marcelinho aqui Também gerenciando as mídias Sou Marcelo Gonzalez E semana que vem Fala Sancor Correia Um beijo rapidinho Pra minha esposa Que me atura todos os dias Ana Márcia Cardoso Ele lembrou Graças a Deus E semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de arte Minha gente A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de arte Trazendo Parabéns